A aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a segunda parcela do 13º salário. Os depósitos serão feitos de acordo com o número final dos benefícios e seguem até o dia 6 de dezembro. É possível consultar o valor pelo site Meu INSS. E hoje também os beneficiários recebem o salário de novembro.